Olá pessoal aqui é o Thiago, pessoal bora lá então que é mais um episódio de Horizon Então meu, Forbidden West, vamos continuar do ponto em que paramos o último episódio, bora lá vamos a isso Eita Estás a bugar mano? As máquinas estão em todos os lados Hemos visto essas máquinas antes Anti-Colores Eles devem vir de acordo com eles Os outros vão defender os planos, senhor Temos que mover É loucura mano Você pode fazer algo sobre tudo isso Se eu estou certo, então... sim Criados Estão indo Estão indo Estão indo Estão irem Eu estou mais Estão RM Hã? Mais máquinas! Sons de moustache. As máquinas são mais fortes, mortais do normal. O que é pedra? Por que pedra? Não. Não. E aí, um brilho forte. Esse caminho é o caminho dos lancos. Isso vai nos levar a Corden. Mais máquinas! Nós podemos levar eles, Aylor. Vamos lá. O que é isso? 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 vai lá vai eu tinha que mexer no ultimo segundo não era? eu tinha que mexer aqui vai! isso é um pouco de dano real! eu tenho isso! essa é a última, agora para a corda, vamos lá eu nem vi qual é o nível desta missão, nós devemos estar um pouco abaixo do nível da missão presumo eu, porque estas máquinas foram tensas olha aqui, estava aqui uma arma tinha sido bem mais fácil não, 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 agora já não, há pouco fazia falta agora não é necessário eu posso fazer uma cor interessante para a minha arma Estamos quase lá. Muitas máquinas se derrubaram. O que aconteceu com os defensores de Portem? Nós melhoramos se preparar para qualquer coisa. A cordão. Oh, o que ainda tem? So many mortos. There will be more when the time is right. For now, we must keep going. Into the cave. Oh, oh, oh. há uma munição que causa dano de purgágua no teu inventário analisa o inimigo com o teu foco para saber se é vulnerável a purgágua quando é atingido com purgágua começa a entrar em estado molhado o inimigo nesse estado não pode usar os ataques alimentares e fica mais vulnerável a ataques de gelo e elétricos atinge cilindros de purgágua com flechas de purgágua para detonar e disputar uma grande explosão elementar oh Vorl tem lá a cama vamos lá ver o que é que há aqui bom bora lá então está tudo visto aqui ainda está oh 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 No templo, só assim. Tem uma luz na porta. Sim, tem um tempo. Não se preocupe, Zoe. Eu espero. Agora, escute. As máquinas que estamos lutando são diferentes. Mais perigosas. Isso significa que há algo muito poderoso. Alguém além da porta. E ela quer nos imaginar. Segue a minha direção. E fique pronto para qualquer coisa. Vamos. Temos que encontrar o corpo deste lugar. Tem muito metal. Quem construiu este lugar? Máquinas. Não como um dos que você viu antes. As máquinas estão aqui. E realmente... É... É top mesmo. Os caldeirões... É... Uma coisa... Completamente à parte. Malucco... Eu não vou respirar. Muito lento. Ah, como assim? Não estou me derrubando. 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 Não. Não estou me derrubando. 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 Está se tornando me derrubando. Não estou me derrubando. Estou me derrubando. Estão ficando nisso. Mais pilares. Talvez seja um caminho acrói. Não tem posição. Estou muito rápido. Toda esta batalha. O colo está matando aqui. 5 minutos. Estou completamente perdido. Encontro uma maneira de subir. Obrigado pela ajuda. Isto não está a fazer nada. Não. Não estou a entender isto sinceramente. Isto vai influenciar ali daquele lado. Vai influenciar ali daquele lado. Agora é que percebi. Ai 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 ai. O problema é. Temos de deixar qualquer coisa cá em cima. Mas o que? Não é? O que é que vamos deixar aqui? Sei lá. Não era melhor vir um deles para cá. Acho que era mais fácil. Estar a encontrar aqui alguma coisa. Para ficar em cima daquilo. Não é mesmo. Mas tipo o que? Eita Estão a bugar bué Olha para eles Olha para eles que estão desbugados Opa olha não faço a mesma ideia Eu sei que nós temos de utilizar ali alguma coisa Isso é mais que óbvio Porque aquilo quando nós saímos de lá Tipo não dá para levar um deles É que era muito mais fácil um deles ficar lá em cima da plataforma Enquanto eu ia Movendo o resto Não dá para falar com eles Não dá para fazer nada Assim não faço a mesma ideia Eles não vêm comigo E com lifets otários Assim não faço ideia Espera 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 Acho que já sei Será? Passava cá ao partir estas cordas Isto iria cair para cá Ou sei lá Energia avançada Os comprimentos de ondas Sugerem que nem material orgânico Nem projetos podem passar Eu há pouco Eu há pouco tentei Tentei entrar aqui E não consegui Tipo tentei subir ali E não consegui Se agora deu Do nada Ai 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 Can't fit the crate through that opening. Needs backup. Try again. I don't know how to open this door, so how do I do this? Isso é o que prendeu Está preso aqui Mais um entrave É óbvio Que é isto que tem de ser usado ali Mas agora como é que nós passamos com isto para lá? Ah pera material Ok material orgânico não passa Ok 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 Vamos lá 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 Deve ser capaz de chegar agora Como vai lá? Como vai lá, Aloy? Acho que estou perto Acho que estou chegando Mais uma série de pedaços Deve ter um pão Deve ter um pão ao lado para ativá-los Para ativá-los Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E agora? Falta um. Isto aparentemente não está a funcionar. Queres falecer? Parece-me que sim. Ela está tão alto. Não desculpe Aloy! Obrigado, tá? Falta aquele ali. Não reparei naquilo. 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 Mas talvez eu possa conseguir. Não reparei naquilo. Cabres estão... ...entendidos ao lado da Noda. Vou ver se posso chegar lá. Esperaremos aqui. Agora. Como chegar até a Noda? ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?